Oi, tudo bem? Essa aula, ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema, ou exercícios desse vestibular, os três links estão na descrição. Agora, pessoal, para a gente terminar, vou trazer aqui uma questão da FUVEST de 2011, vou deixar aí para você fazer, mas eu vou dar aí 15 segundos para você pausar e resolver ela. Tenta resolver, que é uma questão bem legal. E eu vou ler a questão para a gente fazer junto. Então, a figura abaixo traz o modelo da estrutura microscópica de uma determinada substância, que você não sabe, no estado sólido. Ele é um modelo 3D e cada esfera representa um átomo e cada bastão uma ligação química, que a gente não viu ainda, mas a gente só viu os átomos. A substância representada por esse modelo tridimensional pode ser SiO2, se repetindo, por isso N, diamante C, NaCl, zinco ou celulose. Como que a gente faz isso, pessoal? A primeira coisa que você tem que observar é que nessa estrutura você só tem dois elementos aqui. Você tem átomos de apenas dois elementos. Isso você exclui o diamante, que tem apenas um elemento químico, que é o carbono. Você exclui o zinco, que é parecido com aquela panela de cobre que a gente mostrou no começo da aula, que só tem um elemento, e você exclui a celulose, porque a celulose tem três elementos químicos aqui, formando ela, se repetindo de forma N. E aí, como é que a gente faz? Tem que achar a proporção. Então, você pode observar aqui que tem uma bolinha cinza para duas bolinhas pretas, uma bolinha cinza para duas bolinhas pretas, ou contar tudo e ver qual é a proporção dessa estrutura que se repete. Eu contei e vi que tinha 11 bolinhas cinzas para 23 pretas, que é mais ou menos uma para dois. Sílica é um silício para dois oxigênios. Cloreto de sódio, que eu já mostrei para dar uma ajudada, é um sódio para um cloro. Então, essa proporção elimina a alternativa C e a gente chega na resposta A. Tudo bem? Essa questão, pessoal, não foi uma questão fácil. Ela teve acerto de 36% só dos estudantes que fizeram a prova nesse ano. Mas não é uma questão extremamente difícil, porque questões extremamente difíceis é quando a taxa de acerto é menor que o chute. Então, seria uma questão extremamente difícil se a taxa de acerto fosse abaixo de 20%. A questão... 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 A questão...